O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, voltamos. A gente estava sentindo falta, né, professora? Vamos ser sinceros, a gente se acostuma tanto e a gente se empolga na interação, na construção, que já estava fazendo falta vocês aqui com a gente. Venham. E quem está chegando agora é a aula de língua portuguesa com a sequência didática da recuperação, do Aprender Sempre, volume 3. Ao mesmo tempo, nós estamos fechando uma atividade que é da aula 5. Quem está aqui já sabe e tudo mais, as habilidades vieram lá no começo dessa aula, porque ela é uma continuação. Então, não se preocupe, tudo o que vocês precisarem desse material vai estar aqui conosco. Então, participa, leva para o seu professor a interação. E o professor também participe, trazendo para nós a quadrinha. Coloca o nome da escola, eu acho importante isso para as crianças. A gente constrói uma valorização do nosso espaço junto com eles e com vocês. Lu, aquele, vamos lá de novo? Vamos continuar. A gente precisa fechar essa atividade, tem dois versos ainda. Então, só para retomar quem está chegando, a quadrinha é assim. Na palma da minha mão, trago uma consoante. Com ela escrevo, mamãe, a quem amo bastante. Precisamos fazer a escrita dela completa, com os quatro versos. Já garantimos dois, faltam mais dois. Se ajeitem e vamos lá. Agora é, com ela escrevo, mamãe, com. Será que eu consigo? Como eu consigo? Com. Será que eu tenho alguma referência? Será que... Aonde eu posso? Ou tentar lembrar alguma coisa que vocês já podem trazer e sugerir. Do que às vezes tem. Vamos pensar o quê? Com. Então, vamos começar pela primeira letra. Sim, pela primeira letra. Qual é a primeira letra? A primeira letra é a letra C. C. Porque a gente escreveu consoante. Agora a gente precisa de com. Ajuda. A gente pode usar o O da consoante também. Só que aí a gente vai perceber que vai precisar usar outra letra que não a letra N. E aí a gente ajuda porque é uma construção isso aí. A gente aprendeu também a diferenciar quando a gente precisa usar essa letra. Sim. Será que você escreveu? Tentou escrever e acertou? Está aí no caderno? Confere. Vou fazer a escrita aqui com a letra correta e dá uma olhadinha se ela apareceu aí dessa forma. Se não, faz que nem nossa amiguinha. Nesse intervalo ela foi lá, apagou o que estava faltando e achou espaço para escrever corretamente. Isso é importante de vocês fazerem conosco. Né? Sim. Muito importante. Muito importante. Vamos lá. Com. Com. E o com eu preciso usar a letra M. Isso. Diferente de consoante que a gente usou o N. vai ter uma regra mais para frente, vai ter condições que vai usar. Mas conseguimos garantir o com. Qual que é a próxima palavra? Ela. 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 O ela, o E já é o E do alfabeto que eles conhecem. Conhecem, né? Turma do segundo ano. O eu já coloquei. Ela. Lá. Paula. A gente fechou a palavra ela. Com o lá da professora Ana Paula. Agora a gente precisa pensar a, deixa eu ver, a última palavra. Escrevo. Não, tem a palavra escrevo. Escrevo. Que saiu da minha tela aqui. Escrevo. Olha só. Vou pegar a dica da professora Kelly, que ela é detalhista. Ela falou aqui, ó. Escreva. Lembra quando a gente foi aqui? Escreva. Só que a gente vai escrever escrevo. Escrevo termina com O. E ali na nossa atividade está escrito escreva. Eu acho, professora, que eles já descobriram o que a gente pode fazer. Também acho. E tanto que me acompanho. Es... Então eu vou pôr a letra O. O. Escrevo. Escrevo. Poxa vida. Agora, mais um amiguinho para ajudar. Aquele momento que a gente fala assim, vamos imaginar aí junto com a professora. Olha, eu preciso escrever a última palavra. Alguém conseguiu escrever mamãe? Mamãe. Aí apareceu o nosso amiguinho, aluninho aqui do nosso centro de mídias. E ele falou, ó, professora, eu consegui assim. Será que está certo? Foi a melhor maneira que ele conseguiu escrever. Ele escreveu dessa forma. Mas eu acho que a gente pode ajudar ele, professora. Sim. Até porque ele vai precisar depois retomar a escrita dele no caderno e ajeitar o que precisa. Mas primeiro a gente precisa descobrir o que precisa e se precisa. Sim. Olha lá. Ele escreveu dessa forma. E aí? E aí? Acho que a gente pode começar pelo, ó, mamãe. O má, ele garantiu. Ele garantiu. Acho que a gente pode já usar o M e o A, professora. O M e o A. Poxa vida, aí ele escreveu mã e depois põe o me. Mas a gente fala mamãe? Mamãe. Está faltando alguma letra no meio. Tá. Mas o M eu acho que a gente também pode aproveitar ainda. Mamãe. 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 Agora falta a parte do Mãe. Isso. Que aí é um grande mistério para alguns deles ainda. Será que acontece de construção? Quais são as letras que eu preciso ter nesse final? São duas. E o nosso amigo colocou só uma. Será que você consegue adivinhar qual é a outra? Ah, eles estão falando, professora, que a gente tem que colocar o A e a gente pode aproveitar o E que o nosso amiguinho ali usou. Ah, então vamos colocar aqui? Qualquer coisa a gente apaga e faz de novo. Olha só. Tem alguma coisa faltando também. Quando a gente fala mamãe, e aí a gente ajuda. Ajuda. Mamãe. Eu preciso daquele sinalzinho do tio em cima. Isso. Para sair o som de mamãe. Esse amãe. Isso. Certo? Perfeito. Agora a gente precisa dar a dica para o nosso amiguinho. Vai lá no seu caderno. Apaga e completa. Porque aqui ele escreveu com quatro letras e tem cinco. Tá bom? Enquanto ele vai fazer isso, a gente vai continuar aqui escrevendo. Para o próximo verso. Para o próximo verso. A. A. Quem. Amo bastante. Vou roubar a frase da professora. Tá no alfabeto. Tá. É o A. É o A. 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 Quem. Quem. Poxa vida. Esse quem. A gente já viu ontem. A gente usou até uma situação em que a criança trouxe. Uma amiguinha trouxe. Que eu tinha três letras para conseguir fazer esse comecinho. Isso. Mas aqui a gente vai precisar de quatro para escrever o quem. Vamos lá, Prô. Vamos lá. Vamos recuperar? É a letra Q. Q. U. U. E o E. Aí ficou Q. Q. Só que aqui... Eu preciso do quem. Tá faltando a última. Eu escrevi três letras. Tem que ter mais uma. Sim. E essa turma é muito, muito boa. E eles disseram que a gente tem que completar com a letra M. A quem. Perfeito. Amo. Amo. Eu acho que amo é uma palavra que eu começo com a letra A. Amo. U. M. E U. Amo. Até porque eles sempre gostam de me mandar recadinho. Professora, te amo. É. Mamãe, te amo. Alguém querido, amo. Tá aí. E para a última palavra, olha só. Mais uma escrita. Hoje os nossos alunos estão muito colaborativos. Eles falam, professora, deixa eu falar. Não sei se vocês escutaram, mas olha lá, apareceu a escrita do nosso amiguinho. Isso. Ele falou que conseguiu escrever dessa forma e nos ajudando a pensar. Mas vamos ver se é isso mesmo. Eu preciso escrever bastante. Bastante. E olha a forma como ele escreveu, ó. Esse amiguinho está muito esperto, professora. Está faltando pouco também. Está faltando poucas letras. E a gente pode dar a dica que são, deixa eu ver, um, dois, são três, seis, sete, oito letras. Não é isso? Bastante? Bastante. Então eu preciso incluir mais duas letras na escrita dele. Então vamos lá para o BAS. Vamos lá. Eu posso aproveitar o B e o A que ele colocou aí, Prô. Isso. Só que não é só o B e o A. Não. Eu preciso do BAS. E aí a gente precisa do S para dar esse som. As duas próximas, BAS. TAM. Ó, o T, o A eu posso. E BASTANTE rima com CONSOANTE. Então será que eu posso vir aqui nessa parte aqui, ó? Com certeza, professora Ana Paula. Eles falaram assim, ó, BAS. Pode aí que dá certinho. TAM-TE. Bastante. E conseguimos terminar. Olha só. Vamos pedir para o nosso amiguinho lá. Volta a olhar a sua escrita que é muito importante. Crianças como ele também façam isso. E aqui ficou a nossa quadrinha. Perfeitinho. Conseguimos escrever. E vai conhecendo ela que você vai escolher uma. Lembra? Olha só. Vou apresentar ela aqui com eles agora. Na escrita. Como fizemos na outra. Olha só. Deixa eu só ver uma coisa. Não, não. É essa aqui mesmo. Vou ler junto com vocês, fazendo a marcaçãozinha aqui, ó. Na palma da minha mão, trago uma consoante. Com ela, escrevo mamãe. A quem amo bastante. Eu fui trocar o traço pelo corrido. Acabei me desconcentrando. A gente faz isso às vezes. Mas olha só. Se gostarem, depois a gente escolhe ela para a nossa atividade da leitura. Vamos para a próxima. Que a gente precisa garantir essa também que está dentro da atividade do livro. Que é a aula 6, a página 35. Que a gente vai colocar agora o verso na ordem correta. Então, deixa eu apresentar para vocês o verso. Será que vocês conhecem? Está tudo desorganizado. Foi colocado num palitinho. Foi adaptado, tá? Porque no livro de vocês, vocês têm que recortar. Aqui a professora resolveu dar uma cor. Simular que estão os palitinhos de sorvete. Para a gente poder brincar um pouquinho com a animação. A quadrinha é assim. Companheiro, me ajude que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Vamos repetir? Vamos. Vamos tentar juntas? Vamos. No 3. 1, 2, 3. Companheiro, me ajude que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Acho que a gente cantou melhor assim, Pronto. Eu também acho. Reforça. Eu acho que eles ficaram mais atentos. Olhem agora para a nossa tela com as referências aqui. Eu sozinho canto bem. Ah, eu não posso ler. Desculpa. Não. Está fora de ordem. Está fora de ordem e eu fui querer mostrar. Eles vão ter que ajudar a gente a colocar os versos na ordem correta daquilo que a gente acabou de recitar para eles. Certo, professora? Certo. Olha só. Como é que eu vou? Eu preciso que vocês indiquem qual que vem primeiro. E percebeu que a professora não colocou número, não colocou letra. Não, está pela cor. Está por cor. Eu posso falar a palavra inicial. Eu posso dar a primeira letra, porque daí eu atendo todo mundo para pensar junto comigo. Por quê? A gente precisa pensar na escrita, na leitura, através dessa escrita. Vocês têm que ler para que eu possa compor a quadrinha. Qual é a primeira quadrinha? O primeiro verso que eles têm que encontrar aí é companheiro me ajude, certo? Eles têm que achar onde está escrito companheiro me ajude. E para isso eles têm que indicar para a gente, certo, professora? E agora, olhem e dêem uma referência. Qual que vem desses... Imagine que são os versos da nossa quadrinha. Qual dessas palitinhas coloridas representa o primeiro? Olha só. Eles estão usando uma referência que a gente fez a escrita agora há pouco da palavra com. Com? Com. Então, vamos achar onde está escrito. Eles disseram que tem que ter C-O-M. Ah, eu consigo identificar. Aqui eu tenho uma letra. Não, espera lá. Achei aqui. Ó, o com. Aqui também achei o com. Mas eu preciso de mais. É, temos que ter outra dica. Eu preciso. Eles estão dizendo que começa, então, com C-O-M, que é o com, e termina, professora, com a letra O. Companheiro. Que é a primeira palavra ali. A gente vai tentar buscar a primeira palavra. Então, vamos olhar onde está a primeira palavra. A gente está analisando ali o verso. Olha só. Aqui eu chego. Vamos ver onde está a primeira palavra. Aqui termina a primeira palavra. Eu tenho a letra O, mas eu não posso parar aqui. Eu preciso confirmar se é a outra. Sim, porque a gente tem que achar companheiro, me ajude, correto? Isso. Será que agora a gente consegue ler, professora? Aqui embaixo termina com a letra M. Eu acho que eles descobriram. Será? Agora descobriram. Com essa dica, não tem como. Né? E ele agora falaram que ele está no palitinho verde. Agora tem jeito, professora? Vamos descobrir? Se ele sumir, a gente já sabe que é ele. Hum, eles já conseguiram achar o primeiro palitinho. Sim, então vai começar a aparecer agora o verso na ordem, a quadrinha na ordem correta agora do outro lado. Sim, companheiro, me ajude. Agora, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa, eles precisam achar o verso que eu não posso cantar só? Que eu não posso cantar só. Ah, a gente pensou nesse que. Olha, como é importante acompanhar a escrita das palavras, né, professora? É, a gente não consegue, crianças, só pensar numa leitura sem pensar. Quando a gente trabalha, leitura, vocês fazem a escrita, pega o caderninho aí, olha como ajuda. Eu tenho certeza que eles já falaram que é o azul. Que é o azul, o quê? Realmente, a gente já tinha pensado nisso, que para escrever que, eu uso o que, o u e o e. E é o único que tem. Não tem, eu não preciso nem comparar. Vamos conferir se vai ser o azul. Olha só, que está escrito. Muito bem, muito bem, crianças. Já estamos com dois versos da nossa quadrinha escrito, certo? Certo, agora é fácil. Eu sozinho canto bem. Eu, eu, olha que simples. Eu, u, começa com, e. Eu não tenho nem como. Ah, e essa turma do segundo está fazendo. Mas a gente vai deixar eles olharem um pouquinho, confere. Olha só, eu já tenho os dois primeiros versos, eu preciso trazer para essa nova coluna que está aparecendo embaixo. Tenta aí já passar, né, vai passando o dedo e vai lendo. Eu, sozinho, canto bem. Vamos lá? Vamos descobrir? Ah, sabia que eles iam adivinhar. Não tinha como. O eu, o e mais o u. Perfeito. E só sobrou o último palitinho. O último. O que será que está escrito? Tenta ler quem está aí, ó. Lembra? O que que está escrito? Repete, tenta ler, constrói. A gente já sabe que começa com com. Sim. E vamos pôr ele na ordem. Opa, troquei a tela. Que falta. Que é o verso correto. Ótimo. Crianças, vocês foram muito bem, né? Também as dicas que a gente está tentando trazer. Sim. Eu acho que até no dia da gente fazer essas leituras, vai sair daquele jeito que a gente gosta. Bem. Está aqui. Esse foi o, a nossa quadrinha trabalhada em versos. Que é o último verso, com você canto melhor. Então, vamos fazer uma leitura junto? Companheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Agora, guardou bem, estudou com a gente, se preparou, porque a próxima atividade é um desafio. Sim. E essa é mais uma quadrinha que eu posso escolher ao final para recitar para alguém querido. Isso? Verdade. Verdade. Esse é o nosso propósito. A gente está fazendo tudo isso para além de você aprender, para a leitura melhorar. Escrita, crianças. Ah, vamos escolher alguém bacana para a gente falar, deixa eu ler algo especial para você. Com aqueles coraçõezinhos, com aqueles detalhes que eles amam fazer. Sim. Li, conversamos sobre a escrita, estão preparados para o desafio? Oh, ainda tem mais um momento que pisca cada. A professora adora fazer essas coisinhas para vocês. Desafio, baseado na página 35. Não devia ter falado porque eu dou ajuda. Não, não, não. Esquece o 35. Olha para a tela da professora. Vocês estão vendo que a gente vai ter algumas coisas aparecendo? Duas letras aqui. O que vai acontecer? Eu vou compor embaixo de que forma ela tem que estar escrita. Ah, tá. Eu vou usar essas duas letras para escrever uma palavra. Exato. Ah, então, olha o desafio. Opa. Ah, não vai aparecer todos. Olha, professora. O que acontece? A professora esqueceu como ela faz a animação. Eu gosto tanto e faço tantas que eu já estava dando um spoiler para vocês. Vamos começar por essa. Olha a comanda. Vamos colocar um verso da quadrinha em ordem correta. Que quadrinha a professora está falando? A que a gente acabou de ler? Ah, então tá. Gosto assim. Você vê a professora. Igual vocês, criança. Aqui acabamos de pensar através da leitura. Vocês fizeram a leitura. Agora eu preciso montar ela aqui novamente com leitura. Só que eu gosto de desafio. Então, eu criei uma atividade para vocês irem um pouquinho mais longe. Tenho duas letras. Na quadrinha, como aparecia. E eu não vou dar dica. Não vou ler dessa vez, não. Agora é para a gente fechar com chave de ouro esse momento. Professora Ana Paula, com a letra M e com a letra E, eu consigo escrever duas palavras. Exatamente. Mas na quadrinha não tinha as duas. Não tinha as duas. É isso que eles têm que pensar? Isso. Eu tenho a letra U, M e U, E. Eu posso escrever em. Em. Ou eu posso escrever me. Me. Na quadrinha, eu não me lembro de ter. Então. Eu me lembro. Eu me lembro de ter qual? Eu me lembro de ter me. Então, vamos conferir. Olha só. E quem ficou atento, já tinha... A professora deu um spoiler da letra M. Era só dizer, ah, professora, é o M e o E. Me. Olha só. Vamos pôr mais algumas letras. Sabe quando é aquele momento de brincadeira que a professora separa umas letras do alfabeto móvel? É o que a professora está fazendo aqui no centro de mídia. Só que... E a gente coloca em cima da carteira e eles têm o desafio de escrever a palavra. Isso. Ótimo. Olha só. Eu tenho esse, essas letras aparecendo nesse espaço aqui. E, ó, agora eu só vou usar essas letras aqui para escrever aqui. Igual a gente trouxe essa para cá. Tá. O que será que está escrito? E agora... E volta a lembrar. A gente acabou de trabalhar com essa quadrinha. Está fresquinho aí o conteúdo. Nossa, eles estão muito, mas muito espertos. Eles disseram que com essas letras que estão aí, com A, com U, com J, com E e com D, eles conseguem escrever a jude que está na nossa quadrinha. Deixa eu só lembrar uma coisa. Se eu acompanhei e tentei escrever a quadrinha, eu também tenho para poder consultar, né? Porque caderno e escrita também é consulta. Vamos lá. Primeira letrinha, sumiu A, depois o J, aparece o D e o E. Apareceu a jude. A jude. Quem for esperto já sabe qual que é o verso. Ah. Mas eu gosto de desafio, eu aumentei a quantidade de letra para dificultar a palavra. Lógico. Agora eu tenho que, com todas essas letras, porque não pode nem sobrar e nem faltar nenhuma, Então, tem que usar todas. Tem que usar todas, porque está na quantidade exata para escrever a palavra. Certo, professora? Certíssimo. Eu vou ser bozinha. Vou ser, porque meu coração é molinho, gosta muito. Olha lá, primeira letra. Ah, pro. Aí você já... Não, mas olha a quantidade de letra, eu estou desafiando. Ah. A gente não precisa desafiar naquele grau que fala assim, não, vem junto com a gente. Mas essa turma do segundo ano, eles são excelentes, eles estão arrasando. Qual que a próxima letra será? A próxima letra, eles falaram que a gente vai usar uma das letras O. Olha só. Ah, eles já mataram, professora. Vamos descobrir então se apareceu? Vamos. Ah, esse com apareceu. Ficou fácil, né? Ficou. Acabou o desafio? Não. Eu tenho que pôr no meu palitinho a ordem, as palavras. A gente vai crescendo o desafio. E aí? Será que você já adivinhou? Vamos conferir? Não, não está na ordem que apareceu aqui, não. Não está. Me ajude companheiro. Dá uma olhada no slide de novo aqui cheio, para eles observarem. Eu tenho me, eu tenho ajude companheiro. Não era assim, não. Vamos revelar? Companheiro, me ajude. Agora sim, a gente conseguiu pegar um verso. E aí a gente consegue garantir um extra. Olha que bacana. Hoje a gente conseguiu fazer a atividade 5. Conseguimos fazer a atividade, é 5 ou não? É a 5 e a 5 e 6 hoje. Isso mesmo. E ainda um desafio. E para ajudar vocês no repertório, para vocês escolherem nas próximas aulas, eu trouxe um mural para vocês com várias quadrinhas, até para a gente escolher depois. Professora Kelly, me ajuda a ler? Vou ler. Então vou ler esse primeiro e pode ser uma das escolhidas por você para recitar, certo? Ó, o pato casou com a pata, depois perdeu a esperança, pois tinha os dedos grudados, não podia usar aliança. Então, presta atenção na nossa leitura que ela vai ser uma atrás da outra. A gente não vai parar, porque é só para vocês relembrarem algumas e verem outras. Porque no momento certo a gente vai trazer de novo e escolher. Vou para a próxima, para a gente conseguir... Opa, foi tão próxima que nem ouvi. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Muito bem. Vamos lá, professora? Posso essa? Pode. Roseira, dá-me uma rosa. Craveiro, dá-me um botão. Menina, dá-me um abraço, que te dou o meu coração. Enquanto o peixe em martelo bate, toque, toque, toque. Peixe o serra, vai serrando. Roque, roque, roque. Plantei um abacateiro, para comer abacate. Mas não sei o que plantar, para comer chocolate. Companheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Fui passear na pinguelinha, chinelinho caiu do pé. Os peixinhos reclamaram, que cheirinho de chulé. A noite foi embora, lá no fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. Na palma da minha mão, trago uma consoante. Com ela escrevo mamãe, a quem amo bastante. Sou pequenininha, do tamanho de um botão. Carrega o papai no bolso e mamãe no coração. E aqui está a nossa turminha, só para vocês que participaram da nossa aula. E o nosso momento que a gente precisa trazer, que é importante, que é a avaliação. Essa avaliação, ela precisa ser construída com vocês. Participem, traguem para nós o que a gente pode acrescentar. E o que a gente pode manter, que está sendo de bom. E ao mesmo tempo, muito obrigada. A aula foi deliciosa, eu amei. Crianças, vocês foram maravilhosas junto com seus professores e responsáveis. Que gostoso. Que a nossa próxima aula seja assim, porque eu estou ansiosa pela próxima aula de quadrinhas. Que a gente vai continuar até sexta-feira. E aí, te deixamos. Beijo, tudo de bom. Se prepara com quadrinhas. E a gente se encontra amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.